E aí galera, beleza? Dessa vez eu vou mostrar pra vocês como é que a gente pode fazer pra montar um cenário pra jogo plataforma de maneira bem simples, usando o Tailmap, tá? Então esse aqui é um cenário bem simples, que eu acabei de montar, usando aqui, tá? Tailmap, mostrar pra vocês o cenário completo. E esse cara é composto por três objetos aqui no nossa cena, tá? Então apenas três objetos montando todo esse mapa. Um pra representar os objetos que ficam na frente do jogador, um pra representar os objetos que ficam no fundo do jogador, então que aparecem atrás dele, e as nossas plataformas, onde o jogador consegue caminhar. Beleza? Então vamos ver como é que isso funciona. Pra criar um cenário usando o Tailmap, a primeira coisa que a gente precisa fazer é importar os Sprites na Unity. Eu já importei os meus aqui, tá? Então já tenho todas as imagens que eu vou usar na minha pasta de Sprites. E, em seguida, a gente vai criar nossa paleta de detalhes, tá? Pra criar paleta de detalhes, a gente vem em Window, 2D, Tile Palette, vai abrir essa janela aqui, pra edição de paletas de detalhes, tá? Vou arrastar ela aqui pra baixo. Só configurar aqui o editor pra gente conseguir mexer vendo o espectro e também vendo a nossa paleta de detalhes. Nessa nova aba da paleta de detalhes, a gente tem a opção de criar uma nova paleta, tá? Então criando aqui, a gente pode dar o nome pra nossa paleta e esse nome vai representar o conjunto de detalhes que a gente vai colocar nessa paleta, tá? A gente pode entender uma paleta de detalhes como um conjunto de detalhes pra um contexto específico. Então a gente pode ter, por exemplo, uma paleta pra plataformas, uma paleta pra uma caverna, uma paleta pra uma fase de, sei lá, uma fase aérea. Então a gente pode ter uma paleta diferente pra cada tipo de cenário, tá? É uma forma de agrupar um conjunto de tiles, certo? Nesse caso aqui, eu vou chamar a minha paleta de plataforma, que eu vou colocar os tiles que eu vou usar pra montar as plataformas do meu jogo, ok? Depois de definir o nome, a gente vai criar uma paleta do tipo retangular, que é o formato padrão da Unity, e clicar em criar. Ao tentar criar a paleta, a gente pede pra gente selecionar a pasta onde vai salvar essa paleta de tiles. Eu vou voltar pra minha pasta assets, criar uma nova pasta chamada tiles. E dentro dessa pasta tiles, eu vou criar outra pasta, tá? Chamada de palette, da nossa paleta de tiles, ok? E é dentro dessa nova pasta que eu vou salvar. Beleza, agora que ele criou a minha paleta de tiles, eu já consigo ver aqui que tem a opção de criar uma nova e tem a minha paleta de plataforma. Pra adicionar tiles nessa paleta, basta, né, como eu já disse aqui na própria Unity, selecionar e arrastar os sprites que eu quero ser nessa paleta pra essa área aqui, tá? Então, eu vou selecionar alguns dos meus tiles, vou pegar aqui, por exemplo, esses três tiles de plataforma, seleciono os três e arrasto pra paleta. Veja que ele já mostra aqui diferente, tá? Quando eu solto, ele abre a janela perguntando onde eu quero salvar esses tiles. Nesse caso, eu vou voltar aqui também pra minha parte de tiles e salvar todos aqui. Pronto. Ele já criou a minha paleta de tiles com três tiles, que foram os três tiles que eu arrastei. Beleza? Ele jogou os tiles aqui de qualquer jeito. A gente quiser, a gente pode reorganizar essa paleta, tá? De jeito que ficar melhor pra gente entender qual é cada tile e como a gente pode usar eles, tá? Então, tem essa opção aqui de editar tile, onde a gente pode usar essas ferramentas aqui, tá? Que normalmente são usadas pra montar o cenário. A gente pode usar elas no modo de edição pra alterar o formato da paleta. Então, com essa opção de edição selecionada, basta a gente vir aqui na ferramenta de seleção, selecionar o tile que a gente quer mover, por exemplo, depois vir na ferramenta de movimentar e arrastar o tile pra outra posição, tá? Então, eu só mudo aqui para os seus tiles organizados, do jeito que fique fácil de entender qual é cada tile e como eu posso usar ele no meu cenário, beleza? Tirar do modo de edição e começar a montar a minha plataforma, tá? Pra montar essa plataforma, a gente precisa ter um tile map, tá? O que a gente montou aqui foi uma paleta de tiles. Nessa paleta, tá? Ela é um conjunto de tiles. Então, lá na nossa pasta tiles, se a gente for olhar, a gente criou três arquivos novos, cada um representando um tile diferente, certo? Então, a gente tem três tiles e esse conjunto de tiles é a nossa paleta, tá? Essa paleta que a gente usa pra pintar aqui no cenário. Mas a gente não pinta diretamente em qualquer lugar da cena da Inno. A gente primeiro tem que criar um tile map. Então, na nossa hierarquia, clica com o botão direito, vem objeto 2D, a parte de tile map e como a gente criou uma paleta pra tile map retangular, a gente também vai criar um tile map retangular, tá? Então, criando esse tile map, ele vem com o nome padrão de tile map, tá? Tem o grid e o tile map. A gente vai trabalhar em cima do tile map, que é, de fato, o nosso mapa de tiles. Se a gente começar a mover nosso mouse aqui pela cena, né, com o tile map selecionado, a gente já vê os quadradinhos representando cada um dos tiles do nosso cenário e a gente pode pintar aqui da forma que a gente desejar. Beleza? Vou desfazer aqui, tá? Que era só pra mostrar como é que tá funcionando. Primeiro, a gente já consegue notar que o nosso sprite tá um pouco menor que o tamanho do tile, tá? Então, a gente consegue ver que tem a nossa imagem e um espaço vazio entre a nossa imagem e o tamanho do tile, o tamanho dessa célula aqui. Por que isso acontece? Se a gente for olhar lá no nosso sprite, tá? Eu usei esses três sprites aqui. Se a gente for olhar as configurações dele na Unity, tá? No Spectre, o que a gente tem é o seguinte. Nossa configuração desse sprite aqui, por exemplo, tá? Que foi o sprite que eu botei aqui, né? Foi o tile que eu usei nesse primeiro teste. A configuração dele tá aqui, ele precisa de 100 pixels pra formar uma unidade da Unity, tá? O que é uma unidade da Unity? Cada célula dessa aqui, do nosso tilemap, tem o tamanho de 1 por 1, tá? É uma unidade de largura por uma unidade de altura, tá? Como o nosso sprite precisa de 100 pixels pra preencher uma unidade de largura e mais 100 pixels pra preencher uma unidade de altura, essa imagem precisa de 100 por 100 pixels pra preencher toda essa célula, todo esse tile. Se a gente for olhar as configurações dessa imagem, aqui embaixo no nosso Spectre, tá? A gente vai perceber que esse tile tem 70 por 70. Então, como ele não tem 100 pixels, nem de largura, nem de altura, ele acaba não preenchendo essa célula por completo, tá? Mas que a gente resolve isso? A gente precisa configurar na nossa Unity quantos pixels são necessários pra que esse sprite ocupe uma unidade da Unity. Como ele tem 70 por 70 e eu quero que ele ocupe uma unidade completa, eu vou botar aqui a cada 70 pixels, ele representa uma unidade, tá? Quando eu aplicar essa alteração, ele já vai passar a preencher todo o tile do nosso tilemap. Beleza? O mesmo precisa ser feito com os outros dois tiles. Perceba que no próprio tilemap, essa visualização já mudou. O que a gente alterou já tá maior, ocupando o tile todo. Os outros dois não estão menores, tá? Então, a gente vai na Unity também e seleciona os outros tiles. Já vou fazer isso logo com todos, tá? Vou fazer com todos aqui, exceto esses três, exceto essas duas montanhas e o jogador. Explico já porquê. Mas a gente vai fazer essa alteração pra todo mundo ficar com 70 por 70, tá? Ficar com 70 pixels per unit. Por que eu botei 70 pra todo mundo? Porque todas as minhas imagens, se a gente for olhar, nesse caso daqui, são todas de 70 por 70, tá? Então, funciona pra todas elas, exceto essas duas montanhas e o jogador. Por isso que eu falei que não ia alterar elas agora, tá? Agora que o nosso tile já ocupa toda a célula, a gente pode continuar montando a nossa plataforma. Beleza? Eu vou adicionar mais um tile na minha palheta. Então, clicar e arrastar mais um tile. Eu posso adicionar tiles a qualquer momento, ok? Vou na minha pasta de tiles e boto pra salvar ali. Da mesma forma que eu posso adicionar um tile a qualquer momento, a gente também pode remover, tá? Então, se por acaso eu adicionar um tile por engano, botar o jogador aqui, por exemplo, tá? Então, vim aqui em tiles, jogador, adicionei o jogador sem querer ir. A gente pode vir no modo edição, pegar a borracha e apagar esse jogador, tá? Então, o modo edição ajuda a gente nisso também. Beleza? Agora que eu tenho meus tiles, vou montar aqui uma plataforma de exemplo só pra gente começar a testar nosso jogo. Das ferramentas pra montar a plataforma, a gente já viu que existe o pincel, onde eu posso sair clicando, né? Tile por tile. Posso clicar e arrastar também. Mas existe a forma mais fácil se eu quiser criar uma área muito grande, tá? Tem essa quarta ferramenta aqui, que é justamente pra criar uma área, tá? Com a ideia de uma caixa. Então, eu posso clicar e arrastar pra pintar uma área maior. Beleza? Então, fazer isso aqui pra pintar uma plataforma um pouco maior. Arrastar também esse outro tile aqui. Sua vó alterará a ponta aqui pra ser essa ponta arredondada. Beleza? A gente já tem aqui nossa plataforma montada. Olhando na nossa cena, a gente já consegue ver o fundo da Unity e a plataforma que a gente acabou de montar. Certo? Pra não ter que construir a lógica do jogador, eu já tenho aqui um prefab pronto, tá? Onde eu vou arrastar esse jogador pra nossa cena. Só pra gente poder testar o nosso mapa, sem se preocupar com como a lógica desse jogador funciona. Beleza? Esse jogador aqui, ele simplesmente pode mover e pular pelo cenário. Eu vou deixar um card aqui de um vídeo que a gente já fez uma mecânica sobre isso pra personagem ou plataforma. Então, se você tiver curiosidade, é só clicar no card, tá? E ver logo em seguida. Então, com o nosso jogador já na cena, já configurado, vou dar play na Unity pra gente ver como é que o jogador vai interagir com o nosso cenário. Assim que eu dou play, o jogador cai e atravessa a plataforma, tá? Então, o jogador tá caindo aí infinitamente porque a nossa plataforma não tem nenhum colisor, tá? A gente precisa fazer com que o nosso jogador, que já tem um colisor dele, certo? Ele já tá pronto pra interagir com o cenário, tudo certinho. Mas a nossa plataforma não tem colisor nenhum. Como é que a gente faz pra adicionar um colisor no nosso tilemap? Olhando aqui, tá? Com o nosso tilemap selecionado, no Spectre, a gente vê que ele tem dois componentes. O tilemap, tá? Que representa, de fato, a lógica de controlar esses tiles, o posicionamento deles, tá? E o tilemap render, que controla a forma de exibição desses tiles, tá? Da mesma forma que o sprite, né? Pra exibir um sprite tem o sprite render. Pra exibir um tile, ele tem o tilemap render, tá? Porém, a gente não tem nenhum tipo de colisor nesse tile. A gente pode adicionar um componente de colisor nesse tile? Pode, tá? Só que a gente não vai usar os componentes que a gente tá acostumado. A gente não vai usar um box collider, um circle collider, por exemplo, tá? Existe um tipo de colisor específico pra tilemap, que é o tilemap collider 2D, tá? Então, quando a gente adiciona esse componente no tilemap, a gente consegue notar que cada um dos tiles passou a ter um colisor nele, tá? Então, por exemplo, vou só alterar o offset aqui pra gente conseguir visualizar mais fácil, tá? Então, vou mover pro lado e pra cima aqui pra gente ver que ele criou um quadradinho, né? Um colisor pra cada tile, beleza? Vou desfazer essa alteração no offset, que é só pra facilitar a nossa visualização. Então, beleza. Já tem o tilemap funcionando, ele já tem o colisor, nosso personagem tá pronto pra interagir com o cenário, ok? Beleza. Adicionamos o colisor, nosso personagem caiu e já consegue se mover pela plataforma sem problema, certo? Então, vamos continuar a trabalhar nosso mapa. Pra facilitar nossos testes, a nossa câmera já tem o script também pra seguir o jogador. Eu só vou arrastar o jogador aqui pra ela saber que objeto ela tem que seguir. Além disso, eu vou alterar o layer do meu tilemap pra ser o layer de plataforma, tá? Esse layer aqui é só pro meu jogador conseguir identificar a plataforma como chão e conseguir pular, ok? Só pra minha mecânica do jogador funcionar. Não precisa se preocupar com isso pra criação do tile em si. Então, dando pé novamente no nosso jogo, nosso jogo execução, a gente consegue ver o personagem se movendo pela plataforma, tá? Ele consegue pular aqui no cenário, então já tá funcionando, a gente conseguiu criar um cenário bem simples, tá? Mas se você notar, sempre que o jogador se move, ele dá alguns pulinhos quando atravessa de um tile pro outro, tá? Então, às vezes a gente consegue ver que o jogador quica um pouquinho no cenário. Por que que isso acontece? Olhando de perto dessa plataforma, a gente viu que cada tile possui um colisor. Ou seja, quando o jogador tá atravessando de um tile pro outro, ele tá atravessando de um colisor pro outro. Pode acontecer que nessa transição ele acaba tendo pequenas colisões em cada um desses pontos de contato, tá? Entre um tile e outro. Então, pode acontecer de ele acabar tendo pequenas colisões sempre que ele faz a transição de um tile pro outro enquanto se movimenta. E acaba dando esse efeito que ele tá quicando, que ele tá pulando um pouquinho no nosso cenário. Tem como resolver isso? Tem sim, tá? Como a Unity já criou automaticamente e colisou pra todos os tiles do cenário, e todos esses colisores estão em um único objeto, tá? A gente não tem muito que a gente possa fazer pra individualizar esses tiles. Uma forma que a gente tem pra unificar a geração desses tiles na Unity é alterar, tá? O nosso tilemap. A gente continua usando o tilemap collider, que vai criar o tile do nosso tilemap completo. Porém, a gente vai adicionar um novo componente, que é o composite collider. O composite collider, quando a gente adiciona ele, automaticamente ele traz junto um rigidbody 2D, ok? Porque ele precisa desse rigidbody pro seu funcionamento. A ideia do composite collider é unificar todos os tiles do nosso tilemap. Ao invés de criar um colisor pra cada tile, ele vai criar um colisor grande pra preencher toda a plataforma, certo? Então, quando a gente adiciona o composite collider, não consegue ver diferença de forma imediata. Porque o nosso tilemap collider também precisa ser configurado pra ser utilizado pelo composite collider. Então, eu preciso vir no meu tilemap collider e ativar aqui essa opção de que ele pode ser usado, né? Que ele vai ser usado pelo composite collider. Então, quando eu ativo essa opção, a gente consegue perceber que todos aqueles colisores sumiram aqui, tá? E ficou só um colisor maior pra todo o cenário. Mais uma vez, eu só vou alterar aqui o offset pra gente conseguir visualizar mais fácil esse colisor fora da plataforma, tá? Então, a gente vê que é um colisor maior que pega a plataforma toda, tá? Voltar aqui o offset dele pra ele ficar certinho no nosso mapa. Beleza? Com essa alteração, a gente vai dar play no nosso jogo pra ver o que foi que aconteceu, tá? Então, vamos lá botar aqui o jogo assinalado a lado pra gente ver o que é que vai acontecer. Só dando play no nosso jogo, a gente percebe que o cenário começou a cair, tá? Por que isso aconteceu? Porque o composite collider adicionou um rigidbody junto com ele. Esse rigidbody, por padrão, veio com o tipo dele como dinâmico, tá? A gente precisa alterar esse tipo pra estático, pra que ele não se movimente, não sofra a ação da física e acabe não caindo no nosso jogo, tá? Com essa atração feita no rigidbody, a gente dá play novamente no nosso jogo e consegue ver o jogador se movendo pela plataforma sem aqueles pequenos pulos que a gente tava vendo antes. Beleza? Então, ele consegue se mover tranquilamente pela plataforma, já que é um único colisor. Vamos brincar agora aqui com um pouco do nosso cenário pra adicionar mais plataformas. Com mais plataformas no nosso cenário, a gente consegue ver o nosso personagem se movendo, a gente consegue pular aqui pelo cenário e explorar um pouco, tá? Tem a plataforma lá do outro lado, opa, pulo duplo aqui salvando a gente, beleza? E tem esse buraco aqui que ele vai cair no infinito, tá? Então, a gente conseguiu montar um novo cenário, beleza? Mas só tá com poucos tiles, tá? O que eu vou fazer agora é criar um novo, uma nova paleta pra gente ver como é que funciona. Então, criando uma nova paleta, vou criar uma paleta específica pra água, tá? Por que essa paleta é pra água? Vou selecionar minha pasta aqui, de tiles, paletas. Criar minha nova paleta e vou selecionar dois sprites que eu tenho aqui que representam água no meu jogo. Então, vou selecionar os dois e arrastar pra minha nova paleta, beleza? Ele pede pra eu selecionar a pasta onde ele vai salvar, seleciona a pasta, beleza? Tenho aqui agora duas paletas, a paleta é de água, com esses dois tiles, tá? Poder ter quantos tiles eu quiser, então a gente tem muito espaço aqui pra botar mais tiles. E a paleta de plataforma, onde tem só as plataformas, tá? Poderia tá junto? Poderia, tá? Eu só criei uma segunda paleta só pra gente ver que a gente pode ter mais de uma e ficar transitando entre elas à vontade, ok? Então, com essa paleta de água, eu vou lá, mais uma vez, pintar aqui, né? Esse espaço vazio pra adicionar uma água no meu cenário, beleza? Então, pintando aqui, pegar a água agora e preencher o espaço que tava faltando, certo? Então, vamos voltar lá no nosso jogo, só mover o nosso personagem aqui um pouco mais pra frente, pra gente conseguir testar ele aqui um pouco mais rápido, tá? Então, vamos lá ver como é que ficou. A água foi lançada do nosso cenário, quando eu caio na água agora a gente consegue ver que ela tem colisor, tá? Por que que isso acontece? Por que que essa água tem colisor? Por que a gente adicionou esse tile da água no mesmo tilemap do nosso cenário? E o tilemap do nosso cenário, se a gente for olhar pra ele, a gente consegue ver que ele tem um colisor. Ou seja, todos os objetos que estão dentro desse tilemap acabam tendo colisor, tá? Pra gente usar essa água nesse mesmo tilemap sem que ela tenha colisor, a gente tem que fazer uma alteração no nosso tile, tá? Então, sempre que a gente cria um tile, aí a gente pega o nosso sprite e cria um novo arquivo. É aquele que ele pergunta onde a gente quer salvar. Eu tô salvando todos na minha parte de tiles. Ou seja, aqui eu tenho os tiles do meu cenário, tem o tile do jogador que eu criei sem querer, já não tô nem usando, vou inclusive apagar. E tem os tiles da água que eu acabei de criar, tá? Quando a gente seleciona os tiles, a gente consegue ver que ele tem algumas opções. Primeiro, um preview de como ele vai aparecer no nosso jogo. Depois, uma referência pro sprite usado pra exibir ele, tá? Se eu clicar aqui, ele vai pro sprite que é usado nesse tile. Então, voltando aqui no tile. Tem também a cor desse tile, tá? Então, eu posso alterar a cor se eu quiser pra dar algum tipo de efeito nesses tiles do meu jogo. Não, no nosso caso, quem tá interessado aqui é a parte do colisor, que é essa última opção. Então, todos os tiles têm uma configuração que diz como vai ser criado o colisor pra esse tile. Por padrão, ele vem com a opção de sprite, ou seja, o colisor é criado a partir do formato do sprite. Então, selecionando o nosso tile map, a gente consegue ver que a água não foi criada em um formato quadrado aqui, tá? Então, ele não ocupa a célula toda. Ele segue um pouco o formato do sprite, tá? Por quê? Porque esse é o modo de criação do collider que tá definido nele por padrão. A gente pode alterar esse modo pra criar como grid. Dessa forma, a gente consegue ver que o colisor passou a ocupar a célula inteira do tile, tá? Ele não tá mais tentando seguir o formato do sprite, tá ocupando o grid todo. Só que pra água, o que a gente quer é que ele não tenha colisor. Então, na verdade, a gente vai botar pra opção de nenhum. Nenhum significa que pra esse tile específico, ele não vai criar um colisor. Mas pra esse tile aqui embaixo, ele ainda tá criando, tá? Então, tem uma linhazinha verde aqui bem clarinha que a gente consegue ver. Vou selecionar outro sprite e também alterar essa opção pra nenhum. Nesse caso, os tiles da água não tem colisor, mas os tiles da plataforma tem colisor. Beleza? Então, a gente consegue ter comportamento diferente de tiles usando o mesmo tilemap. Com essa alteração, a gente consegue ver que o colisor da plataforma funciona, tá? Porém, na água, ele não tem mais colisor. Então, o jogador acaba caindo como já caía antes, certo? Então, a parte da colisão com a água tá resolvido também só alterando o tipo de colisor do nosso tile. Da mesma forma que a gente fez com a paleta de água, eu vou criar uma terceira paleta aqui pra ser nossos objetos do cenário, tá? Então, criar uma paleta aqui de cenário, voltar também nossa parte de tiles, paletas, criar essa terceira paleta e arrastar alguns objetos que eu vou usar pra montar o cenário, tá? Então, pegar aqui a cerca, a placa, por exemplo, e essas duas montanhas, tá? Então, arrastar todos aqui pra minha paleta, selecionar a parte que eu quero salvá-las mais uma vez, parte de tiles, e aí a gente vai criar todos aqui pra mim, tá? Também tem que organizar, então a gente pode usar o modo edição pra organizar essa paleta. Ativar o modo edição, selecionar o tile que eu quero mover. Veja que ele tá um pouco esticado aqui, né? O formato do tile até pelos sprites que foram usados, tá? A gente já vai corrigir isso quando der uma olhada nas configurações dessa montanha aqui, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu só vou organizar aqui um pouco o nosso tile mapping, começar a ver mais fácil quais são os estágios que a gente tem aqui, beleza? Então, tem as duas placas, as duas cercas, e também tem essas montanhas aqui, tá? Que eu vou arrastar aqui um pouco mais pra baixo. Então, pegar a outra também e mover ela um pouco mais pra baixo, beleza? Então, o que que tá acontecendo aqui? Primeiro, vamos olhar, tá? Nas configurações dessas duas montanhas. Elas, por padrão, vieram também com 100 pixels por unit. Então, elas precisam de 100 pixels pra preencher um tile no cenário. Se a gente tentar pintar com eles aqui, tá? Então, tirado do modo edição. Tentar pintar eles no cenário. Selecionar aqui o nosso cenário. Pegar o nosso tile aqui de uma dessas montanhas, tá? Tentar botar ela aqui no cenário e consegue ver que, primeiro, né? O posicionamento dela não tá aqui no chão, certo? E ela passa um pouco da altura do nosso talho, tá? Então, a gente consegue ver que não tá configurado corretamente. Por que isso acontece? Primeiro, é por causa do pixel per unit, tá? Então, se a gente for olhar pra essa imagem das configurações dela, ela tem 48 de largura, 48 pixels de largura, e 146 de altura. Os outros tiles que a gente tava usando eram todos quadrados, tá? Então, era 70 por 70 em todos. Nesse caso daqui, tem tamanhos diferentes, tá? Mas eu só tenho um valor pra colocar no pixel per unit. Como é que eu decido se eu vou colocar 48 ou se eu vou colocar 146, por exemplo, tá? Nesse caso daqui, o que a gente tem que fazer é decidir se a sua imagem foi feita pra ocupar a altura toda, ou seja, se eu quero que a altura dela ocupe um tile completo. Então, nesse caso, eu botaria aqui 146, tá? Pra fazer com que a altura dela fosse equivalente a um tile completo. Na verdade, é nesse tile aqui, tá? É a menor montanha, é a mais larga. Nesse caso daqui, ela não é nem 146, ela é 106 pixels. Então, ao invés de 100, eu botaria 106. Com isso, eu tô dizendo que a altura dela é equivalente a um tile do meu cenário, ok? Isso porque eu botei que ele precisa de 106 pixels, tá? Que é o valor da altura pra preencher uma unidade. Nesse caso, o que eu quero fazer é o seguinte. Eu não vou usar a altura como base. Eu vou usar a largura como base pra esse posicionamento. Então, eu vou botar pixels per unit como 48. Por quê? Porque com isso, eu faço com que o meu tile ocupe a largura dele todo, tá? Representando uma unidade. E a altura, como essa altura é maior do que 48 pixels, ele vai ter 48 pixels ocupando uma unidade, mais 48 pixels ocupando outra unidade, e o que sobrar ocupa um restinho da terceira unidade, tá? Então, na largura, 48, ele ocupa todo, e na altura, como é mais do que 48, que foi o valor que eu usei pra pixels per unit, ele acaba extravasando e ocupando mais tiles, beleza? Esse comportamento que eu quero, tá? Um detalhe importante. Todos os tiles estão configurados no padrão da unit, onde o pivô, tá? O ponto central dele é no meio do tile. Então, se a gente for em editar, por exemplo, aqui, desse tile quadrado, a gente consegue ver que o ponto central tá no meio do tile, ok? No caso dessas montanhas, eu já tinha pré-configurado pra ser numa posição customizada, tá? Ou seja, eu alterei o ponto de referência desse objeto pra não ser o centro. Por que isso? Porque se eu colocar esse objeto com o ponto de referência no centro, tá? Mudei pra centro aqui. Aplicar, a gente consegue ver que aí a gente vai posicionar esse tile na minha cena a partir do centro dele. E não é isso que eu quero. Então, fica difícil até de controlar onde eu quero posicionar. Por isso que eu desloquei aquele ponto de referência pra ser compatível com a parte de baixo do meu tile, tá? Então, eu desloquei um pouco. Eu peguei essa diferença aqui, né? Essa sobra aqui do sprite, né? Que a gente tem em relação à base do tile, tá? Ao ponto inicial do tile embaixo. E desloquei esse ponto de referência. Ao invés de usar o ponto central, eu tava usando a posição customizada. Que era, no eixo X, o meio dele ainda. Mas no eixo Y, eu tava deslocando da parte de baixo 0.25 pra cima, tá? Então, com isso, eu fiz com que ele ficasse praticamente dentro da célula. A gente pode até ajustar pra deixar na posição ainda mais precisa, tá? Então, botar aqui, por exemplo, 0.23. Beleza? Então, tá na posição ainda mais precisa do que tava antes. Apagar esse aqui de teste e botar mais montanhas aqui no meu cenário. Então, eu vou alterar aqui rapidinho o segundo. A segunda montanha tá com 146 já. Mas, na verdade, eu quero que ela fique também baseada na largura. Então, eu vou alterar aqui pra 48 também. Alterando pra 48, a gente consegue perceber que também já tá na posição customizada, tá? Também já tenho alterado esse ponto de referência. E eu vou pintá-las agora na minha cena. Então, colocar aqui uma montanha, as duas montanhas mais largas e uma montanha mais alta aqui, tá? Mover nosso jogador pro lado pra ele não ficar aqui nessas montanhas. Tchale aqui. E continuar pintando o nosso cenário usando os outros tiles que a gente criou também, tá? Então, esses caras aqui já estavam com 70 por 70, o tamanho deles. E eu botei Pixie Paint 70 também naquela primeira alteração. Então, a gente consegue ver que eles já estão configurados certinho. Se eu tentar pintar ele na nossa cena, a gente vai ver que ele já tá ocupando um tile. Beleza? A gente consegue pintar ele aqui, por exemplo, botar eles aqui, né? Botar as duas... Opa, peguei dois tiles. Beleza? Então, a gente consegue notar que também tá? Aproveitar pra mostrar que eu consigo selecionar mais de um tile ao mesmo tempo. Então, por exemplo, né? Se eu quiser pegar dois tiles aqui pra pintar, eu posso selecionar os dois tiles. Na hora que eu for pintar, né? Eu consigo pintar os dois já de uma vez. Beleza? Então, isso também já facilita o nosso trabalho. Tá? Então, deixa ele aqui. Pegar e colocar as placas também no nosso cenário. Beleza? Só pra teste aqui, colocando em qualquer lugar. Certo? Quando a gente é play no nosso jogo, a gente acaba caindo na mesma situação de antes, onde esses objetos, tá? Que deveriam ser só parte do cenário, não deveriam colidir com o jogador, acabam tendo colisão também. Beleza? A gente precisa fazer a mesma alteração que a gente fez com a água pra remover o colisor deles. Então, a gente vai no nosso tile, tá? Seleciona aqui, por exemplo, essas cercas e remove o colisor deles, alterando o tipo do colisor de sprite pra nenhum. Beleza? Com essa alteração, a gente consegue ver que as cercas pararam de ter colisão, tá? Mas os outros objetos ainda não, porque a gente não alterou todos eles. Certo? Então, o que vai acontecer aqui é quando a gente alterar os outros, tá? Pegar aqui também de sprite pra none, nosso jogador vai começar a atravessar todo o cenário, tá? Então, ele vai passar pelas placas que a gente já tirou o colisor, vai passar pela cerca também que a gente já tirou o colisor, tá? E as montanhas, ele ainda tá colidindo porque a gente não alterou. Beleza? Então, a gente pode tirar também o colisor da montanha? Pode. Mas, tem um detalhe importante que eu acho que vale a pena mostrar, que é que a gente pode ter mais de um tilemap no nosso jogo, tá? Então, eu não preciso ter um único tilemap e ficar controlando qual sprite tem colisor e qual sprite não tem colisor. Nesse caso daqui, eu criei um único tilemap onde eu tenho as plataformas, eu tenho água e tenho os objetos do cenário. Mas, a gente pode fazer diferente. A gente pode vir no nosso grid, clicar com o botão direito, objeto 2D, tilemap e criar um novo tilemap. E acabar ficando com dois tilemaps no nosso jogo. Eu vou chamar o primeiro aqui de plataforma, já que a gente passou a ter dois pra não ter confusão. e o segundo, eu vou chamar aqui de objetos do cenário, tá? Então, nesse tilemap de objetos do cenário, eu vou adicionar todos esses objetos que a gente tinha colocado no tilemap anterior. Então, quando a gente está trabalhando com dois tilemaps, a Unity começa a mostrar pra gente aqui na nossa paleta, tá? Na nossa janela de paleta de tiles, qual tilemap está ativado, pra gente saber em qual a gente está mexendo. Nesse caso, no momento, eu estou alterando o tilemap dos objetos do cenário, ok? Ou seja, se eu tentar apagar alguma coisa aqui, eu não vou conseguir apagar porque eu estou tentando apagar objetos do tilemap de cenário, que está vazio. Eu tenho que ir para o tilemap de plataforma pra assim conseguir apagar os talhos que eu criei antes, ok? Então, apaguei os objetos que estavam no tilemap de plataforma, vou voltar para o nosso tilemap de cenário e preencher ele novamente. Então, dessa vez, eu vou pintar aqui, tá? Do jeito que eu quiser em outro tilemap que vai trabalhar em conjunto com esse tilemap aqui com o tilemap da plataforma que a gente já tinha antes. Então, botando a placa, mais uma vez, então, está configurado aqui o nosso cenário e só as montanhas não foram movidas. Eu vou apagar a montanha também da nossa plataforma e pintá-las novamente no cenário. Então, selecionei, eu apaguei da plataforma, selecionei o tilemap do objeto de cenário e vou pintá-las novamente. Pintar aqui as duas montanhas menores, pintar a maior, tá? E testar o nosso cenário. Lembrando que eu não removi o colisor, tá? Eu não alterei o modo de colisor dessas montanhas. Ela ainda está com o colisor do tipo sprite. Só que se a gente olhar de perto, a gente já consegue perceber que não tem colisor ao redor dela, tá? Por que isso acontece? Isso acontece, tá? Porque o nosso objeto de tilemap de objeto de cenário, ele não tem tilemap collider. Aí a gente colocou um tilemap collider apenas no nosso tilemap da plataforma. Então a gente consegue ver que esse cara tem um componente de colisão, mas o nosso segundo tilemap não tem. Já que ele não tem um componente de colisão, independente do tipo de colisor que ele esteja configurado para usar nos nossos tiles, como o próprio tilemap não tem essa configuração de colisor, não vai existir colisão com essa parte do mapa, tá? Então mesmo que eu não tivesse desativado os colisores da cerca da placa, eles não estariam tendo colisão com o jogador da mesma forma que a montanha não está tendo, tá? Então o jogador consegue atravessar a montanha. Um detalhe legal também de separar os tilemaps é que como a gente consegue ver, o jogador está passando por trás de tudo que é o objeto do cenário. Então está passando por trás da cerca, está passando por trás da placa e também por trás da montanha, tá? A gente pode aproveitar que separou em tilemaps diferentes para definir quem vai aparecer na frente de quem, certo? Cada tilemap possui um componente tilemap handler. Nesse componente tilemap handler existe uma propriedade chamada sorting layer que vem como valor padrão para todos os objetos. Então o nosso jogador no sprite handler dele também está no sorting layer padrão, o objeto do cenário está no layer padrão e a plataforma também, tá? Ou seja, todos estão no mesmo layer, a gente não sabe quem deve mostrar na frente de quem. A gente pode facilitar esse trabalho da Unique criando novas camadas, tá? Novos layers definindo quem vai aparecer na frente de quem. Então, para criar uma nova camada é só clicar no sorting layer e dizer que você quer adicionar um novo sorting layer. Ele abre essa tela para edição de sorting layers onde só tem o layer padrão e a opção de adicionar mais. Eu vou adicionar aqui um para o nosso layer de plataforma e criar outros dois que vai ser cenário frente e cenário fundo. Com esses layers criados a gente precisa agora ordenar a exibição deles. Quem vai aparecer primeiro e quem vai aparecer por último, tá? Então, o primeiro a ser desenhado é o que vai estar mais atrás dos objetos, certo? Nesse caso, eu quero que o cenário do fundo seja o primeiro a ser desenhado, ok? Em seguida, ele desenha a plataforma, depois ele desenha o layer padrão, nesse caso vai ter apenas o jogador, e depois a frente. Ou seja, ele primeiro vai desenhar todos os objetos que estão no layer do fundo, tá? Nesse caso, vou colocar a montanha no layer do fundo, depois as plataformas, depois o jogador que está no layer padrão e, por último, ele vai desenhar a serra que as placas vão estar na frente de tudo. Então, a gente vai ver a serra que as placas aparecendo na frente do jogador, por exemplo, e a montanha aparecendo no fundo, já que vem a montanha primeiro, o jogador e depois o cenário da frente. Vamos configurar? Então, o nosso jogador já está no layer padrão, não precisa mexer em nada. Olhando para a nossa plataforma, eu vou selecionar aqui no tilemap render o layer de plataforma. Nos objetos de cenário, a gente só tem um tilemap para todos os objetos de cenário. Se eu colocá-los aqui como cenário fundo e der o play, a gente consegue ver que o jogador passa na frente de todos eles, tá? Inclusive da montanha que ele não passava antes, certo? Se tiver essa alteração aqui para cenário frente, a gente consegue ver que o jogador já passa a ser exibido através dos objetos, tá? Então, a gente consegue controlar dessa forma quem vai aparecer na frente de quem. Só que, nesse caso, a gente tem objetos como placa, quem quer que apareça na frente do jogador e objetos como montanha quem quer que apareça atrás do jogador, tá? Nesse caso, você vai ter que separar esses caras em tilemaps diferentes. Eu vou alterar o nome desse objeto de cenário para objeto de cenário frente e criar um novo tilemap para seus objetos de cenário do fundo, tá? Então, criar um novo tilemap, objeto 2D, tilemap, retangular, objetos, cenário, fundo. Nesse caso, na nossa cena, eu vou só remover do nosso objeto cenário frente, então, com o tilemap da frente selecionado, eu vou apagar as montanhas e, selecionando do fundo, eu vou repintar essas montanhas para ficar no tilemap correto. Beleza? Revisando a configuração dos nossos tilemaps, a gente vê aqui que o tilemap do cenário do fundo está com o layer padrão, muda ele para usar o layer do fundo, o da frente estava com o layer do fundo, a gente muda para frente. Então, cenário frente com o layer da frente, cenário fundo com o layer do fundo, a plataforma com o layer da plataforma e o jogador ainda com o layer padrão. Com essa alteração, a gente consegue ver o jogador movendo pelo cenário, passando por trás da cerca, passando por trás da placa e passando na frente da montanha. Então, a gente conseguiu configurar os nossos tiles de um jeito que a ordem de execução, a ordem de renderização fosse definida pela gente e não automaticamente pela Unity. A gente consegue definir quem aparece na frente de quem. Beleza? Tendo isso tudo pré-configurado, agora é só montar um cenário maior para testar o nosso jogo. Agora com o nosso tilemap configurado e um cenário teste montado, é só ir testar o nosso jogo e validar nossas mecânicas. A gente consegue ver o jogador se movendo pelo cenário, passando por trás das placas, pela frente das montanhas, estão conseguindo subir nas plataformas, explorando o nosso cenário de uma maneira bem legal. Então, a gente consegue aproveitar as mecânicas que a gente já criou para o jogador para jogos de plataforma e usando o tilemap montar cenários mais fáceis para validar o conceito do nosso jogo. Beleza, pessoal? Para esse vídeo é isso, tá? Então, se ele foi útil para você, deixe seu like, se não for inscrito, se inscreve no canal e qualquer dúvida pode botar aí nos comentários que a gente vai criando mais vídeos para tentar ajudar vocês a construir jogos. Beleza? Valeu e até a próxima!